E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este aqui é o Braseiro. Vou mostrar para vocês aqui, eu criei um clã no Rush Royale. Quem quiser entrar, quem quiser disponível para entrar, vamos conhecer o clã. O nome dele é Braseiro e RGBR, que é o clã dos canais. A princípio ele vai ser o clã oficial do Braseiro, onde eu jogo. Mas eu tenho duas contas, tem o Abraseiro e a conta RGBR 3.0. A conta Braseiro é onde eu jogo no celular, onde eu estou gravando isso. RGBR 3.0 é a conta do PC, onde eu vou fazer as lives. Então quem quiser adicionar e entrar no clã, fica à vontade. Ele é livre, aberto, não tem exigências. Ele é casual, quem quiser entrar e jogar é só pagar aqueles porcentinhos. E nas lives, pessoal, entra no clã e vamos jogar um co-op juntos. Beleza? Agora eu vou jogar um PVP e um cooperativo, só para matar aquela lombriguinha de jogar um joguinho bom. Então, meu deck, meu baralho. Mímico, engenheiro, atirador, caçador e sacerdotisa. Primeiro, PVP. Não estou tendo muita sorte no PVP ultimamente. Mas vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer. Certo, pessoal? Então, deixem o likezinho no vídeo, é muito importante que você puder daquela força. Eu agradeço muito, 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 muito. Eu quanto o Tairio NX. Vamos ver o que é composto o deck dele. Eu já vou fazer aqui. O Mímico está aqui exatamente para isso. Para fundir com a sacerdotisa para eu ganhar mais elixir. Ou fundir com qualquer outro para aumentar minhas chances de vir uma coisa boa. Que nem aqui os engenheiros. Agora eu quero um engenheiro ali naquele cantinho. Deixa eu carregar. Eu já vou melhorar o engenheiro. Eu faço minha estratégia em cima dele, né? Quanto mais engenheiros engatados uns nos outros, mais forte ele fica. Mais rápido e mais dano. O Mímico, ele está ali para fundir. Então, deixe ele trabalhar também. Um outro time é bom. Ele é um time de ataque rápido. Olha, eu tenho quatro engenheiros. Eu precisava daquele espaço em cima do Mímico. Se caísse um engenheiro ali, era o ouro. Mais um engenheiro. Olha, é isso que eu estou falando. Se eu conseguir juntar, se eu não me engano, seis. Seis em diante. Está um boost muito maior do que já está. Pode ver que as engrenagenzinhas dele estão vermelhas. Aquele que caiu sozinho, a engrenagem está cinza. Então, eu preciso de um engenheiro naquele campo ali. Olha, maior do céu. Caiu o bicho errado. Então, o que eu vou fazer? Torcer para vir um Mímico. E a partir do Mímico, eu conseguir engatar. Ou naquele campo lá em cima. O último campo de cima. Se cair um engenheiro lá, eu conseguir engatar todos os engenheiros que eu tenho no campo. Então, vamos tentar. Vamos fazer uma fusãozinha. Ah, tá. O caçador. É o caçador. Aquele ali. O atirador é o marronzinho redondo. Ah, droga. Caiu o caçador no lugar errado também. Então, vamos dar uma esperadinha. Eu quero fazer uma melhoria nos meus engenheiros. Beleza. Engenheiros estão atualizados. Agora, vou deixar chegar. Vamos ver. Torcer para vir um Mímico ou um caçador. Mímico. Beleza. Ah, droga. Caiu o saibão. Ó, a sacerdotisa, ela fez um alto upgrade, né? Por causa do fortalecimento agora das temporadas. Tomara que venha alguma coisa boa aqui desse... Aí, o atirador. O atirador, ele é bem bom. Quanto dano. E ele ganha um boost quando ele enfrenta... Enfrenta bosses. Ó, esse aí, esse marionetista, ele fica mexendo nos meus bonecos de lugar. Então, isso aí me atrapalhou. Porque eu tô com um buraco ali ainda. Mas vamos lá. Pelo menos ele não desengatou os meus engenheiros. Ó, a minha sacerdotisa eu vou deixar ali. Daqui a pouco vai que brota alguma melhoria. Eu quero... Ah, se eu consigo fazer uma trilha de engenheiros agora, é tudo que eu precisava. Eu perdi um nível, né? Por causa do marionetismo. Ali, ó. Pode ver que eles estão vermelhinhos, ó. A engrenagem ficou vermelha. Agora eles estão muito mais fortes. Então, vamos fazer aquela melhoria, aquele upgrade. E vou meter bala nesses caras agora. Agora vocês estão ralados. Bora. Meter bronca. Eles também estão muito rápidos. Aquele... Eu não lembro como é. Acho que é o sentinela deles. E eles também tem o engenheiro. Vamos melhorar meus atiradores também. Não é só povoar o campo. Tem que melhorar eles também. Meu treinador tá aqui esperando pra ser ativado. O dele também. Agora começou a trancar a tela. Que é muito bonito, né? Não chega a minha vez de gravar a trancar a tela. Ele já gastou o treinador dele. Ah, beleza. Vitória. Conseguimos uma vitóriazinha bem bacaninha. O... Nossa. O... O deck dele é fortificado todos, menos o engenheiro. Mas eu não troco esse meu deckzinho. Tô aprendendo a jogar bem com ele, literalmente. Beleza. Fizemos fusões. Ganhamos mais uma missão. Agora, nessa conta eu tô na Arena 7. Na conta do PC. Eu tô na Arena 2 ainda. Só o suficiente pra entrar no clã, né? Então, pessoal. Bugou a segunda jogatina de tanto que trancou a tela. Mas eu tô aqui pra reforçar o convite. Braseiro e RGBR 3.0. Já falei demais. E até a próxima.